Invincible Fala galera, bem vindos a mais uma análise rápida E no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo aqui De qual é o melhor patinete O Forgestone S11 Que é um patinete extremamente robusto e com uma potência absurda Ou ainda o patinete 09 Que conta mais ou menos com o mesmo preço Do Forgestone S11 Porém já conta com uma sutileza maior Um refino maior E também com certeza uma praticidade bem maior Por ter um peso mais leve E também ter dimensões mais reduzidas Então fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso E se você está querendo comprar o seu primeiro patinete Ou dar aquele upgrade no seu patinete antigo Recomendamos a loja do Gregório Pois além de grande variedade eles tem um excelente preço e atendimento Com uma entrega super rápida e eficiente Os telefones deles estão aparecendo aqui na tela agora E na descrição desse vídeo Não deixe de conferir Galera realmente é o primeiro momento Pode parecer um vídeo bem fácil de se fazer Ah você vai comparar uma Draga que é o Forgestone S11 com um patinete pequenininho Que é o 09 Mas realmente é um vídeo muito difícil de se fazer galera Pode parecer fácil Para quem apenas olha a foto dos dois e os números Quando você anda nos dois E principalmente quando você tem um e tem outro Foi o meu caso que eu testei realmente na prática Que os dois eu utilizei eles no meu dia a dia Para ir na padaria comprar pão até sair Final de semana para andar, para poder acelerar, para curtir o patinete Então realmente nesse caso é muito difícil você fazer esse vídeo Porque realmente são dois patinetes extremamente legais Mas o que eu vou fazer aqui então É óbvio se eu comparar números Potência do S11 3200W Quanto a potência do 09 600W Ou se eu comparar ainda Outros Bateria De 23A de uma Contra 13A do outro Realmente é difícil a gente comparar Então eu vou comparar as propostas Que eu acho que é mais palpável E é justamente o que você que está vendo aí o vídeo Vai querer saber Que é Eu que tenho os 7 mil e pouco Que custa os dois patinetes Qual eu devo comprar? Qual os dois eu devo comprar? Então para responder essas perguntas Essa pergunta na verdade Eu vou indicar O que você quer fazer com o patinete E a partir disso você vai saber Qual é a melhor compra para você Então vamos lá Primeiro eu vou falar Quem eu indico comprar O patinete elétrico Foston S11 Então vamos lá Você que quer um patinete Que você vai usar Principalmente para lazer Por exemplo Eu quero sair apenas de final de semana Dia de semana Eu trabalho muito longe da minha casa Então preciso mesmo ir de carro Ou de transporte público Porém Final de semana eu quero sair com o meu patinete Para me divertir Para lazer Para acelerar Para curtir o patinete Realmente nesse caso O Foston S11 É infinitamente superior Ao 09 Nesse caso Então realmente Nesse caso Para lazer Para você sair Para acelerar o seu patinete É um patinete superior Sim Então nesse caso Eu indico sim Você comprar O Foston S11 Outro caso também Que eu indico o Foston S11 Caso você seja uma pessoa Extremamente pesada Ah olha só Eu já tenho Agora realmente é complicado A gente falar em números Mas eu vou exemplificar aqui Olha eu tenho 130kg 140kg 150kg Qual paciente eu devo comprar? Realmente nesse caso Eu já te indicaria mesmo O Foston S11 Não só galera Pela potência Que obviamente Para deslocar mais massa Ele precisa ter mais potência Mas também até Pela sua rigidez Dos seus pneus São pneus já bem mais largos Então tem uma área De um contato maior Então com certeza Vai ser um patinete Que você vai ter Uma experiência maior Melhor na verdade Uma pessoa mais pesada Do que um patinete elétrico Menos É um patinete elétrico Menor mesmo Que é o 09 Então nesse caso De utilizar para lazer Ou pessoas extremamente pesadas Com certeza O Foston S11 É superior sim Mais um quesito Que eu queria Também Indicar A comprar O Foston S11 É você que mora Em áreas mais rurais Como assim galera Não estou falando de rural Porque mora no meio do mato Tá galera Por exemplo Eu considero que eu moro Em uma área mais rural Como assim É uma área menos densa Que não conta com ruas Cheias de carro O tempo inteiro Conta com ruas mais vazias Algumas ruas Até sem asfalto Umas ruas mais Rurais mesmo Mais vicinais Umas ruas menores Então realmente Nesse caso O Foston S11 É superior justamente Pelos seus pneus Serem um pouco mais off-road O patinete Ser mais robusto A pancada mesmo Por exemplo Se passar em uma rua Que tem Em questão de Mais buracos Ele é mais alto também Então é mais difícil De arrastar Você desceu Meio fio Coisa do tipo Nesse sentido Para quem mora Em áreas mais rurais E menos densas O Foston S11 Ele é mais Mais indicado Então com certeza Nesse caso também Eu indico o Foston S11 Então esses três Eu acho que são Os fatores mais importantes Para utilizar Porque eles utilizam Toda a potência Do S11 Toda a sua altura E robustez Dos pneus E também São três coisas Que não vão Requerer Uma grande praticidade Que é justamente Um dos maiores pecados Do patinete elétrico O Foston S11 Então agora Eu vou falar Do Z09 Quem indica Eu comprar Esse tipo De patinete Z09 Para quem tem Esse valor aí Que eu já falei No começo Cerca de sete mil E poucos reais Então A quem eu indico O Z09 Vamos lá Você Que por exemplo Mora em grandes centros urbanos Em qualquer estado Tá galera Ou até Em outras cidades do mundo Você mora em grandes centros urbanos Por exemplo Você mora em um apartamento Que você precisa pegar um elevador Lembrando que o S11 Ele entra em alguns elevadores Mas não é uma tarefa muito fácil Tá galera Realmente você vai fechar o elevador Não vai poder levar mais ninguém Enfim O Z09 Para você que mora em apartamento Você que tem que pegar elevador Com patinete Você que alterna Tem muita gente que eu sei que alterna Já vieram me falar isso Não Ivan Eu tenho que trabalhar Porém eu faço o seguinte Eu preciso pegar o metrô E boto o patinete dentro do metrô E depois quando eu chego perto do meu trabalho Eu tiro o patinete do metrô E chego no meu trabalho Nesse caso O S11 realmente Fica mais complicado E eu te indicaria mais o Z09 Tá galera Você também Tem muita gente também Que me fala que bota o patinete dentro do carro Eu não consigo estacionar perto do meu trabalho Ou então eu paro mais longe Para economizar muito no estacionamento Que é muito caro Então as pessoas Simplesmente colocam o seu patinete dentro do carro Param um pouco longe do seu trabalho Um quilômetro às vezes E vem andando para o seu trabalho Nesse caso Com certeza o Z09 É um patinete superior Justamente pela sua bem maior praticidade Lembrando galera Que ele conta com dimensões muito reduzidas Se comparado ao Foistão S11 E também ele conta com Peso menos da metade do Foistão S11 Então é um patinete que você consegue carregar ele na mão Tranquilamente Óbvio que não é leve Mas você consegue carregar uma certa distância ele na mão Por exemplo dentro do metrô Que você tem que carregar ele na mão e tudo mais Já o S11 é basicamente impossível Você apenas Você consegue levantar ele e colocar Agora você tiver que andar 20, 30 metros com ele Vai ser realmente Ele segurando Ele levantado Vai ser uma tarefa muito difícil Porque realmente é muito pesado Lembrando que são cerca de 18 kg por Z09 E 44 kg por S11 Então realmente é uma diferença brutal Nesse caso também Você que intercala dois meios de transporte Vai de Z09 E mora também em grandes centros urbanos E precisa de muita portabilidade do seu patinete Vai de Z09 E também acho que o último caso Que eu indicarei o Z09 É justamente a pessoa que quer O máximo do refino do patinete Que quer todo aquele tratamento do patinete Que o patinete vai ser extremamente robusto Mas estou falando da robustez Do sentido do patinete Simplesmente você pegar e andar Você que não gosta muito De ter que apertar parafuso Você que não gosta muito De fazer regulagem E você que simplesmente Quer pegar o produto e andar E ter aquele Acho que aquele refino maior No produto E nesse caso Realmente você não vai achar isso No Foxtel S11 Até falo isso no review do S11 Ele conta já com Algumas peças de qualidade Um pouco inferior Até por ter tanta potência a mais Comparado aos outros patinete Ele realmente precisa abrir mão De algumas coisas Para poder oferecer o preço Que ele oferece Então realmente A questão de qualidade de acabamento Realmente O Z09 Ele dá um show É bem interessante mesmo Tá galera Aí então Para quem quer o melhor do refino Que é aquele patinete Que vai ser realmente um trator Que você vai utilizar ele Durante vários anos E ele vai dar o mínimo trabalho Em questão de manutenção possível Ou até se ele vier a dar Uma manutenção mais pesada Você acha uma autorizada No caso Uma oficina especializada Ele que é justamente A E-Move Que vende ele oficialmente No Brasil Então tem lá Uma oficina especializada Tem toda uma assistência técnica Oficial dele aqui dentro do Brasil Então você sabe Que ele vai ter Todas as suas peças Trocadas Originais E tudo mais Tem todo aquele carinho Um pouco maior Que você vai ter também Em quem comprar Um Z09 Então realmente São escolhas Que cada pessoa vai fazer Então eu dei aqui Três escolhas Para a pessoa Que priorizam o S11 E três escolhas Para as pessoas Que priorizam o Z09 Então realmente Você deve pesar isso Você tem que pesar Para saber Qual o patinete Que você precisa Escolher Qual o patinete Que a gente se encaixa melhor No tipo de uso Que você quer Porque realmente galera É muito difícil Eu falar Não olha Esse patinete É melhor do que esse Porém Às vezes Para certa pessoa Isso não vai ser verdade Então realmente Como já disse aqui Ao longo do vídeo inteiro Quem decide Que é o melhor É você Tá galera Realmente É o tipo de uso Que você vai fazer Tá galera E agora Eu vou responder A pergunta Que eu sei Que muitos estão esperando Qual eu compraria Se eu tivesse 7300 reais E realmente Galera Acreditem Quando eu vi Os dois patinetes Pela primeira vez Eu falei assim Ah Poxa Nunca O S11 Tem como comparar A patinete É absurdo Quando eu andei No 09 Deu aquela dor Falei Gente O bicho é bom E agora E eu vou ser sincero Para vocês galera Chegou Depois que eu fiz Todos os testes Com um E todos os testes Com o outro Fiquei vários dias Utilizando um E vários dias Utilizando o outro Vou ser sincero Para vocês Eles ficaram os dois Aqui em casa Alguns dias O que acontece É que eu vou falar Para vocês a verdade Eu no dia a dia Para eu ir Comprar pão Para eu ir no mercado Para eu ir Visitar algum parente Aqui próximo Eu simplesmente Tinha preguiça De tirar o O Fosno S11 Daqui Eu simplesmente falava Não Vou deixar o S11 Parado aqui O outro é mais levinho Mais fácil para eu sair Depois quando chegar lá No outro lugar É mais fácil para eu parar Para eu andar No mercado Então Sendo sincero Para vocês No dia a dia Mesmo eu A princípio Falando não O Fosno S11 Vai ser muito melhor No dia a dia Eu utilizava o 09 Então realmente É uma coisa que Como eu disse É bem complicado De se escolher Mas agora Eu vou parar De balela E vou falar logo Qual eu escolheria Então galera Dentro do meu Dentro do meu Do tipo de uso Que eu uso Realmente mesmo falando Que eu utilizava Mais o 09 Do que o S11 Porém as vezes Porém as vezes Que eu saia Com o S11 Eu voltava Com um sorriso Muito maior Por que galera Vou explicar Então já falando Eu escolheria Se fosse eu No meu tipo de uso Eu compraria o S11 Por que galera Mesmo sabendo Mesmo sabendo Que ele conta Com um acabamento Bastante inferior Mesmo comparado Ao 09 Se eu tivesse Que escolher Um dos dois Eu no meu Tipo de uso Escolheria o Fosno S11 Porque eu não moro Em um grande centro urbano Eu moro Em uma cidade Considerada Mais de interior Mesmo Ainda é região Metropolitana Mas é mais Considerada Interior Mas então Não é uma cidade Extremamente populosa Não moro em apartamento E eu priorizo Muito velocidade Vocês sabem mesmo Que eu gosto muito De acelerar rápido Uma coisa que me deixa Muito feliz Então eu priorizaria O Fosno S11 Porém galera Se eu pudesse Ter dois patinets Eu acho que Eu compraria justamente Os dois Realmente Não é fácil A escolha Eu escolheria os dois Por que? Eu utilizaria o 09 Para andar no meu dia a dia Tranquilamente Seria um patinete Que eu deixaria Meu carro guardado E quase não utilizaria ele E utilizaria o S11 Quando eu quisesse sair Para me divertir Para esparecer Final de semana Para dar uma volta Para me divertir Então realmente É muito difícil a escolha Mas com base Em tudo que eu falei Ao longo do vídeo E no meu biotipo Em que mais eu A meu tipo de uso Vai pedir Eu escolheria o S11 Eu acho que ficou bem claro isso É... Ficou realmente bem claro Deu para entender aí Que não se trata De patinete melhor ou pior Mas são duas propostas Realmente Totalmente opostas Cada uma focada A um tipo de público Tá galera Galera Eu não vou nem aqui Comentar sobre Ah, qual corre mais Qual corre menos Qual é mais confortável Do que o outro Qual é isso Qual é aquilo Porque realmente Isso é uma coisa Que tem todos os testes E review Tanto de um patinete Todos os testes E review do outro patinete Então quem quiser saber Exatamente Quais são os seus pontos fortes E qual corre mais Do que um Do que o outro Até porque isso é bem lógico A gente sabe que o S11 Corre muito mais Chega a velocidades bem maiores E quais são as autonomias Que a gente sabe também Que são praticamente idênticas Embora na verdade O S11 Tem até um pouquinho Mais de autonomia Se você andar mais devagar Mas Realmente esse quesito Eu recomendo vocês a verem Realmente o review De um patinete E o review do outro Também verem todos os testes Subir em morro Velocidade final Autonomia Que tem realmente Muitos testes aqui no canal Graças a Deus É um canal Farto em teste Que dá pra todo mundo ver E tirar todas as suas conclusões Tá galera Então basicamente o vídeo foi esse Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Um forte abraço E até a próxima